E aí, pessoal? Aqui é o Metal Bear, bem-vindos de volta ao nosso jogo aqui de Kingdom. No último episódio, obviamente, a gente construiu um bocado de coisa, mas a gente fez um ataque aí que foi... Peraí, peraí, peraí... Esse portal tá inativo? Aham! Bom, como tá muito perto aqui, vamos fazer um teste? Vamos mandar esse povo atacar? Eu sei que é meio redundante, eu acabei de fazer um ataque que foi ineficiente, mas... Bom, vamos mandar atacar ali e ver o que dá. Acho que não vai dar muita coisa, não, mas como o portal tá inativo... Ah, não, se bem que... Deixa eu correr um pouco lá. Se bem que assim que a gente começa a atacar, sai muita gente lá de dentro. Deixa eu largar um bocado de moeda lá atrás, na frente do portal, na verdade. Aproveitando que ele tá inativo. Que aí, os inimigos que saírem vão pegar as moedas. Se eu conseguir acabar com o jogo agora, eu vou ficar muito feliz. Ok, então vamos esperar um pouquinho aqui. Se a gente não perder... Não sei, como é que acontece esse ataque quando o portal tá inativo? É, acontece a mesma coisa. O pessoalzinho sai de lá, ele imediatamente ativa. A gente vai ter uns minutinhos aí, por causa das moedas. Mas não vai ser muita coisa não, né? Mas assim, pelo menos a gente vai dar uma enfraquecida no portal. Pra... Pra depois chegar com mais força. Quando eu tiver alguma coisa a mais. É... Vamos ver. Vamos ver quanto a gente consegue enfraquecer. Porque a partir de agora, os ataques vão vir normais, né? A gente vai ter que matar os bichinhos, porque... A gente não vai ter... Ó, acabou, acabou, acabou. Beleza, a gente fez um pouquinho de dano ali. Como já tá de noite, talvez o ataque dos carinhas não seja tão forte, já que a gente acabou de ativar o portal ali. Mas vamos ver como é que vai ser daqui a um pouco. E eu já tô voltando com outro... Com outro escudeiro aqui, que é uma coisa boa. É... E eu tenho que pegar moedas. Claro que... Nas nossas fazendas eu vou pegar bastante moeda. Pra poder... Comprar outro escudeiro. Comprar mais arco. Apesar de que arco eu não preciso tanto, não. Porque... Eu só tenho três pessoas por enquanto. Ah, na verdade vai ter aquelas quatro pessoas lá. Que eu vou ter que comprar daqui a um pouquinho, né? Mas deixa eu parar aqui pra pegar moedas... À vontade, praticamente. Eu acho que não... Não, preciso sim. Quase que enche, mas não encheu. Aqui tem mais de vocês, mas eu vou deixar pra pegar essas moedas na volta. Pra não ficar... É... Pra não ficar sem moeda na volta e nem demorar muito pra pegar essas moedas. Tá, vamos criar alguns arcos aqui, que é a prioridade total. Deixar quatro aqui, é claro. E antes de ir lá pra esquerda, como sempre, deixa eu passar aqui pra direita. Pegar moedas desses fazendeiros. Muita moeda. E... Ir lá no... Nos altares e também ir lá recrutar as pessoas que a gente puder. É... Porque os altares estão inativos. E quanto mais pessoas, melhor, sempre. Ok, me deem moedas. Beleza, eu aceito. É bom que a gente chega lá na frente com cheio de moeda também, pra poder pegar o altar dos... Dos construtores também, além dos arqueiros. Esse povo aqui tudo vai me dar moeda, mas por enquanto eu não tenho muita necessidade deles não. Vamos pegar um pouquinho de grama aqui, pra gente poder correr até o fim. E comprar também, recrutar no caso, esses carinhas aqui. Só dois carinhas, mas... Quer dizer, tinha que ter mais, não? Ah, eu já recrutei os outros, tá certo. Tá, então aqui eu vou ativar, porque se a gente precisar de construtor rapidinho... A gente já tem, pelo menos, por mais três dias aí, construtores mais rápidos. E vamos lá, vamos voltar. Todo o caminho até... Até... O centro da cidade. Deixa eu parar aqui pra comer um pouquinho. Pra gente ativar mais alguns arqueiros. E... Talvez um ou dois... Como é que é o nome daquilo? Martelo. Pra... Pra ter gente sempre trabalhando. E aí... Assim que puder, eu vou atacar lá de novo. Eu vou fazer igual eu fiz dessa... Dessa vez. Eu vou esperar a gente ter o começo de dia. Porque, nessa proximidade, eu acho que é o melhor momento pra atacar. É realmente no começo do dia. Porque, no final do dia, eles já vão... O portal já vai estar ativo de novo. Eles vão estar começando a atacar a gente. Ó, o último arco foi pego agora. Que eu acho, porque foi relativamente eficiente. Tá vindo mais duas pessoas aqui da direita. E... Eu acho que mais umas várias aqui da esquerda. Então, eu vou deixar isso aí... Por enquanto. Também vou pegar algumas moedas aqui. Que, com certeza... Ó, até que não joguei fora. Porque eu gastei algumas nos arcos lá. Mas vamos lá. Vamos correr pra poder chegar ali na frente. Eu acho que não vale a pena a gente expandir mais. Talvez valha, mas assim... Eu acho que vai ser muito trabalho pra pouco resultado. Se a gente for expandir mais pra direita. Pra esquerda, desculpa. Porque... Uau, já é noite-sangue? O jogo sempre dá uma... Não. Segunda-noite ainda. O que significa que eu acho que a gente vai ter uma boa chance de destruir o portal... Antes da próxima noite-sangue. Já que a gente tá chegando pro pessoal aqui. Se eu esperar, sem ser essa noite, na outra... Não, mas vocês podiam atacar, sim. A catapulta podia atacar... Aqui. Em vez de atacar lá, na frente. Tem alguns... Tem alguns... De vocês aqui. Alguns dos construtores. Isso, isso não é bom. É... A catapulta podia atacar... Vamos, 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 vamos. Vamos, catapulta. Você consegue. Beleza. Tá, agora só tem mais um garrinha ali. Que vai morrer daqui um pouquinho. Talvez a gente tenha que reconstruir esse... Calma, calma que eu tenho moeda demais. Você pode ir lá pra trás. Ótimo. É... Eu tenho uma moeda... Eu tenho um carinha aqui, em algum lugar. Só que ele não quer... Cooperar comigo. E sair da frente pra eu dar a moeda pra ele, em vez de dar pra outros. Vamos lá, carinha. Pega a moeda. Pegou? Meu Deus. Isso. Ótimo. Então, constrói isso aí. Podia ter outro... Outro murinho aqui pra gente construir. Mas não tem. E aqui não tem como a gente fazer nada. O portal hoje tá ativo. Então, não é muito bom a gente... Atacar hoje. Talvez amanhã. Porque também eu vou estar com todos os defensores aqui. Todos eles ativos. Inclusive, era pra eu ter algumas pessoas a mais. Não era? Que eu perdi na... Naquele ataque ao... Naquele ataque... Ao portal. Talvez as pessoas passaram pro lado esquerdo? Não sei. De qualquer forma, eu tenho que esperar um pouquinho. Na próxima noite, eu não vou voltar. Dessa vez. Eu não vou fazer nada. Eu tô com o portal ativo. Então, assim que... Escurecer e amanhecer de novo. Eu vou atacar. Porque a gente já vai estar com todo mundo aqui. Eu acho que vai ser de boa. Inclusive, é só a gente esperar que os... O restante dos arqueiros chegarem. Porque o ar... Não, quer dizer. Eu tenho um... Um defensor também que não chegou. Um escudeiro que não chegou ainda. Galera, vamos lá. Vamos torcer pra que essa seja... Seja a última... A última... Não a última noite, né? Mas assim... É, a última noite com certeza torcer. Mas o último episódio em geral. Se não for nessa noite, talvez na próxima... Provavelmente não vai conseguir, né? A gente não vai conseguir. Se não for nessa noite, eu não vou conseguir na outra. Inclusive, eu vou ter talvez uma dificuldade na... Na lua de sangue. Porque eu vou estar com menos defensores e arqueiros aqui. Eu estou com... Ah, eu estou com os dois carinhas ali, né? Ótimo. Eu não sei se eu estou com todos os... Os arqueiros especiais aqui. Mas eu acho que eu estou. Tá. Como a gente tem bastante moeda ali... Vamos diminuir o... A potência do ataque deles essa noite. Fazendo um bocado de moeda aqui. Você pode... Eu te dou uma moeda mais perto. Você não precisa ir lá longe pra pegar a moeda, não. Ok. Um pouquinho aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui todas as moedas que eu puder. Que eu sei que tem bastante gente aqui com moeda. Bastante arqueiro. Bastante... Acho que basicamente todo mundo aqui... Pra esquerda desses construtores vai ter algum tipo de moeda. Pra me dar. Ou até moeda jogada no chão, né? Porque... Eu deixei da outra vez que eu passei. Só não... Eu não lembro se tem algum... Fazendeiro aqui. Parece que não. Mas... Vocês vão ter algumas moedas. Pelo jeito não tem tantas quanto eu... Quanto eu achei que tinha. Talvez você tenha pego. Pegou duas, né? Você tem mais, pelo menos. Sempre bom, né? Guardar bastante moeda pro ataque. Porque aí você pode largar essas moedas todas na frente do portal. Pra diminuir o número de bichinhos que atacam seus... Seus... Arqueiros e... E... Defensores. Ó, morreu todo mundo. Beleza, tá vendo? Porque eu usei bastante moeda ali... Pra diminuir o ataque deles. Agora... Chegou basicamente... Eu não vi direito, né? Mas pelo jeito chegou só... Alguns trolls. Talvez tenha vindo um ou outro bichinho. Mas foi tranquilo. E aqui, assim que eles chegarem... Vamos lá, vamos pagar aqui... Pra já atacar. Não perder muito tempo. E com todo mundo que tá aqui. Todo mundo assim, né? Dois defensores e seis arqueiros. E... Podia tanto mesmo, mas muito... É... Tá inativo o portal agora. Porque se o portal tivesse inativo... Dá pra eu chegar lá na beiradinha... Não, não tá inativo. Droga. Mas vamos ver o que faz. Porque no caso daria pra eu chegar lá na beiradinha... E... Ah... Dar algumas moedas. Você... Não, eu quero dar pra você... Você... Isso... Tá. Duas moedas. Vamos pegar de novo. Vamos correr aqui... E largar essas moedas aqui... Tá. Algumas moedas aí na ponta mesmo. Bem pouca, eu sei. Mas assim que chegar esse pessoal aqui... Eu chego lá mais perto. Porque eles tem um atraso aqui... Um delay. Entre as moedas que chegam... Entre o pessoal que vem uma onda de inimigos... E aí depois vem outra onda de inimigos. Eu, por exemplo, poderia chegar mais perto... E largar mais moedas agora. Mas... Ah... Já que como tem algumas... Eu vou ter outras ondas de inimigo aí... De pausa. Vamos lá. Continuem matando... Atacando o portal. Ah... Defenda todo mundo. Engraçado que eles não estão pegando tantas moedas, né? Eu acho que eu deixei muito perto, talvez. Não sei. Talvez eu estou muito perto... E eles estão querendo pular pra mim atacar. Pô, já perdeu o... Os defensores? Fala sério que já perdeu os defensores. Fala sério. Vamos atacar. Ataca, ataca, ataca. Vamos ver se a gente consegue destruir esse negócio. Deixa eu sair. Isso. Largar mais moedas aqui. Droga. Perdi todas as moedas. E... Coloquei muito perto também as moedas. Mas vamos ver. Vamos ver se esses arqueiros conseguem fazer alguma coisa. Torcendo pra que sim. Torcendo pra que sim. Vamos lá. Só falta uma ou duas moedas. Ou... Só falta... É. Só falta, no caso, uma ou duas moedas. Mas vamos lá. A gente consegue. Deixa eu voltar. Porque não vai adiantar eu ficar aqui, não. O que vai adiantar é eu voltar o mais rápido possível. Esses arqueiros, inclusive, todos vão morrer, né? Não. Talvez eles consigam matar aí alguns dos atacantes. No caso, dos inimigos. Deixa eu já comprar alguns de volta. Que eu sei que vai ter um ou dois aqui que vai precisar de comprar. Beleza. Não deu certo. Mas a gente tá enfraquecendo o portal aos poucos. Então, assim que eu puder. Assim que eu conseguir recuperar todo mundo aqui. Uau, esse povo tem muita moeda. Dá pra... Caramba, velho. Mas assim, como eu tenho esse tanto de moeda e a gente vai ter menos defensores. Eu vou... Ixi, isso não é bom. Não é bom porque... Vamos lá. A gente vai ter menos defensores. Então, eu vou largar algumas moedas ali na frente. A gente vai ter um pouquinho de dificuldade nessa noite. E por isso que eu tô voltando rapidinho. Pra poder comprar mais escudeiros. Deve ter uma ou duas pessoas lá perdidas. Eu espero que já peguem o escudo imediatamente. Porque se não tiver também vai ser complicado. Porque até chegar novas pessoas lá pra poder pegar o escudo. Ó, tem uma indo. Só uma por enquanto. Isso não é bom. Se tiver só uma vai ser mais chato. Porque até aparecer um segundo cara pra pegar o escudo. Vai demorar. Vou pegar um pouquinho de grama aqui. Só pra gente não gastar muito tempo. Ó, a noite... É a noite 90? Calma, XC é 90 no meu livro de história. Caramba, eu não sabia que a gente tinha atacado um dia antes da lua de sangue. Isso não é bom. Nossa, o carinha me deu... Me deu foice, velho. O carinha lá da... Da... Da molinha. Definitivamente não é bom porque... Tá, deixa eu pegar de vocês aqui. Que vocês provavelmente vão ter... Eu sempre pego do primeiro cara. Vocês devem estar ficando triste aí. Porque eu nunca pego... As suas moedas. Triste nada, né? Eu não pego as moedas deles. Os caras devem estar feliz. Vamos largar aqui um desse martelinho. Essa próxima noite vai ser muito, muito, muito complicada. Então deixa eu correr até lá. A gente vai ter um escudeiro vindo. Infelizmente, só um. Eu tô achando que eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar esse episódio correr um pouquinho mais longo. Porque depois dessa lua de sangue... E assim que eu puder... Ó, tem mais carinhas aqui. Assim que eu tiver... Os dois escudeiros aqui... Eu já vou mandar um ataque de novo. Porque é bem provável que a gente consiga um ataque. Porque o portal já tá muito enfraquecido. É bom que vocês ficam com essas moedas todas aí. Porque daqui a pouco eu vou precisar. Porque eu vou gastar muita moeda aqui jogando no chão. Pra diminuir o ataque dessa lua de sangue. Inclusive, espero que todas as defesas estejam 100%. Parece que sim. Vamos recrutar mais umas duas pessoas aqui, se tiver. Eu acho que não tem mais ninguém sobrando do último ataque, não. Pô, eu tinha uma moeda escondida. Aonde? Não tenho a mínima ideia. Tá, esse portal tá inativo, tá vendo? Se eu soubesse disso, essa noite seria ideal pra poder... Atacar. Vou largar aqui muita moeda mesmo. Tá. Fiquei basicamente com uma moeda ali, eu acho. Mas aqui tem outras, várias moedas que eu posso pegar. Nessas outras pessoinhas aqui que... Que eu encontrei pelo caminho. Por exemplo, você. Tem duas. Eu só espero que ninguém esteja... Estava voltando e pegou todas as moedas e tá lá longe. Que até eu perseguir essas pessoas pra poder pegar as moedas vai ser... Já passou muito dia, muito tempo da... Do nosso dia que tá quase virando noite. Por exemplo, você deve ter muita moeda. Bastante. Não tem muita, muita não. Muita, mas tem. E vocês... Tá. Tá, vamos deixar vocês todos aí trazendo essas moedas. Eu espero que vocês tragam até aqui. É... A noite de sangue tá quase começando. Deixa eu largar mais moedas lá na porta. Vem na lua nascendo. E... É uma lua vermelha, apesar de que não parece tanto. Vamos lá. O ataque deve estar quase chegando. Vamos ver se chegou muita gente. Cadê? Cadê minha catapulta? Vamos lá, catapulta. Tá. Pouca gente que a catapulta tá matando, mas... Beleza. Se ela atacar de novo com esses carinhas por perto... Não, vai. Ah, meu Deus. O problema é que essas... Essas... Pedras dos... Dos trolls ali estão destruindo meus construtores. Vamos, ataque mais um e você consegue matar basicamente todo mundo ali. Vamos de novo, vamos de novo. Droga. Tá, foi um ataque bem, bem forte, inclusive. É... Deixa eu largar umas moedas aqui também. Pra diminuir aí... Ó, dia 90 o nosso achievement. Parece que... Bom, se o achievement correu, Significa que a gente praticamente terminou o dia 90, né? Ai, ai. Muita gente, muito troll aqui atacando. Vai lá, eu vou ter que comprar todas essas pessoas de novo. Vamos ver se a gente pega algumas moedas... Desses carinhas no meio do caminho. Será que ninguém tem moeda aqui? Tem. Vamos pegar as moedas que puder. E correr lá pra frente pra poder... Uau, vocês tem muita moeda. Correr lá pra frente já pra recrutar todo mundo. Reconstruir as muralhas. Meus dois... Dois escudos estão prontos. O que significa... Sério? Que até agora, gente? Tá, esse cara vai morrer, eu acho que pelo... E outra, tem que ativar o portal de novo, né? E outra, tem que ativar o portal de novo.